A TV Justiça de hoje vai discutir o tratamento penal que deve ser dado ao chamado pequeno traficante. Prisão ou pena restritiva de direito? As opiniões são divergentes. Uns pedem o mesmo rigor destinado aos grandes traficantes. Outros defendem o abrandamento da pena dentro de um critério de proporcionalidade. Com quem está a razão? Participam do programa o juiz Edson Feital, da 2ª Vara de Tóxicos de Belo Horizonte, e o defensor público criminal Guilherme Tinti. Numa parceria da TV Assembleia com a Margens, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. A Lei nº 11.343, de 2006, instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, o Cisnade. Ela diz que os condenados por tráfico de drogas devem cumprir pena privativa de liberdade e proíbe a substituição da prisão por pena restritiva de direitos, ou seja, prestação de serviços à comunidade, proibição de frequentar determinados lugares ou pagamento de pena pecuniária. Doutor Edson Feital, com quem está a razão? Olha, de um modo geral, eu sou contrário a essa aplicação de penas restritivas ou substitutivas para o traficante. Como você bem disse no início do programa, a pena tem que ser proporcional ao crime. Uma vez que a Constituição diz que o tráfico de drogas é um crime hediondo, uma vez que a Constituição diz que ele é inafiançável e há até hoje uma discussão se há possibilidade de liberdade provisória ou não. Uma vez que o legislador trouxe para o tráfico de drogas um tratamento mais rigoroso, não se pode aplicar, no meu entendimento, de um modo geral, a substituição de pena para um crime tão grave. Ela só se justifica em determinadas e excepcionais condições. Como, por exemplo, essa semana mesmo, eu tive uma audiência em que o cidadão cometeu um crime há oito anos atrás. Ele foi denunciado por tráfico de drogas, mas durante esses oito anos a vida dele mudou. Ele não cometeu mais nenhum crime, ele já estava empregado, já estava com família criada. Então, ele foi condenado à pena de tráfico de drogas, mas eu substituí em caráter excepcional, dada a circunstância de individualização da pena. Isso é o que a gente tem que observar. Você não pode dar a mesma pena de quem furta uma bicicleta, de quem mata uma pessoa. Como juiz, a gente tem plena consciência de que com cadeia nós não vamos diminuir a criminalidade. O crime é muito complexo, envolve estruturas, uma melhor educação, principalmente no tráfico de drogas, no uso de drogas, em que se tem como principal combate a esse tipo de crime a prevenção. Doutor Guilherme, o que o senhor acha? O pequeno traficante deveria ter direito a um tratamento diferenciado? O que pensar das penas alternativas nesse caso? Olha, eu acredito que no Brasil as penas alternativas são muito mal executadas na fase de cumprimento das penas. Eu acredito que o próprio artigo 44 do Código Penal, ele necessita passar por uma alteração para se instituir outras formas de penas alternativas. As penas alternativas que o Código Penal apresenta hoje, a única que eu vejo como razoável é a prestação de serviço à comunidade. Porque limitação de fim de semana, se você não quer colocar a pessoa dentro do sistema prisional, colocá-la dentro do sistema prisional aos finais de semana, também é incoerente. Prestação pecuniária, para a maioria da população que é sentenciada, carente, é uma pena que ele vai descumprir, porque ele não tem condições de pagar. Então, acredito que se houvesse ali uma conjugação de uma prestação de serviço à comunidade com a obrigatoriedade do sentenciado participar de cursos, de programas que vão acrescentar valores à sua vida e oportunidades, você está permitindo que o cidadão não volte a delinquir. E no caso dos pequenos traficantes, uma coisa que eu, como defensor público, via muito na prática, é que o cidadão, ele é educado, criado em um universo hostil, que ele é excluído porque ele não usufrui de serviços públicos essenciais de forma efetiva e acaba se envolvendo com o tráfico e na grande maioria dos casos são dependentes, são pessoas que se envolveram primeiramente com o uso de drogas e, posteriormente, para sustentar aquele vício, eles acabam comercializando drogas como forma de sustentar o próprio vício. Sobre a relação entre o pequeno traficante e a superlotação carcerária, veja o que disse o ex-secretário de Políticas Públicas sobre Drogas do governo federal, Pedro Abramovay. Depois da lei, houve uma explosão carcerária. Em 2006, eram 60 mil pessoas presas por crimes relacionados a drogas. Hoje, há 100 mil pessoas presas. Não dá para ter na cadeia 40 mil pessoas que não deveriam estar lá. Doutor Edson, a lei tem que ser revista? Olha, ela tem que ser revista, inclusive no fato da pena aplicada ao usuário de droga. Por que houve essa explosão? Justamente porque pararam de apenar o usuário de droga com pena de detenção. E hoje, o usuário de droga é punido com advertência, com pena alternativa, e se ele não cumprir nenhuma delas, ele não tem punição nenhuma. Então, na verdade, o que aconteceu é o seguinte. A partir do momento em que houve a liberação, praticamente, vamos dizer assim, de uma forma geral, do uso de droga, aumentou o tráfico. Desde a implantação da lei para cá, nós temos vendo que aumentou demais o número de traficantes presos. Em razão por quê? Porque aumentou também o número de usuários. E por que aumentou o número de usuários? Porque a pena aplicada a ele não é mais intimidativa. Então, hoje, se você for no Alto da Mangabeira, às 8 horas da noite, você vai encontrar uma turma fumando maconha lá direto. Se você frequentar um barzinho aqui de Belo Horizonte, você vai ver que uma grande parcela de usuários de maconha hoje fumam droga. Hoje, Deus dará, pô, à vista de todo mundo. Por quê? Porque a própria polícia já tirou o incentivo dela de prender esse cidadão. Vamos ver o que o povo pensa sobre este tema. A pergunta foi, o que você acha da ideia de penas alternativas para pequenos traficantes em vez da prisão? Reportagem nas ruas de Belo Horizonte. Não, tem que pegar a cadeia mesmo, né? Pena alternativa, não. Quanto mais severo se tratar esse tipo de criminoso, é melhor para a sociedade. Pena alternativa é muito interessante hoje em dia, né? Porque se simplesmente colocar a pessoa que cometeu um pequeno delito junto com outros criminosos de alta periculosidade, você está, na verdade, condenando essa pessoa a se transformar em um grande criminoso, enquanto que uma pena social, educativa, seria mais interessante. Eu acho que isso é um meio de socializar a pessoa. Agora, o Estado tem que dar oportunidade para eles, tem que dar condição deles se recuperarem. A pena alternativa, a grande vantagem dela é que o suspeito não fica num presídio, o que poderia agravar com a sua criminalidade, deixando até ele mais violento do que ele era antes. E também, geralmente, a pena alternativa é para ajudar a comunidade. E a lei tem que ser para proteger o cidadão, e não o marginal. Defensor Guilherme Tite, o seu comentário sobre essa fala popular? Olha, eu acredito, sim, que a sociedade não tem conhecimento suficiente e esclarecimento suficiente a respeito do que é a pena alternativa. Uma pena alternativa bem executada, ela vai produzir resultados melhores do que o encarceramento por um pequeno período. Porque você, hoje, o cidadão condenado, primário, de bons antecedentes, que não integra organizações criminosas ou exerce atividades ilícitas com habitualidade, ele poderá receber uma pena de até um ano e oito meses. Com oito meses, ele já está no regime semiaberto. E no regime semiaberto, manter esse cidadão encarcerado, ele passa a ser mula para outros presidiários que têm penas maiores e que depende de pessoas que entram e saem do sistema prisional para fazer favores e favores que, muitas das vezes, a pessoa não consegue evitar. Nós vamos agora para um rápido intervalo e ouvir a justiça volta em instantes.